Ele geralmente doutrina em especial contra o Minnesota Rubik, que espetáculo também, isso também é uma doutrinação do Minnesota, o Golden State bem abaixo, mas a gente tem que chamar a atenção da marcação, o Mohamed, o bum 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 bum, chacalaca, diretaço, agora sim, ainda de mais ou menos da NBA entre os pivôs, aí tem 9 pontos nos últimos 7 jogos de média, tem 8 pontos hoje. E finalmente é o brinquedinho assassino, passou o papai, com a bola de 3, tem o rush monitorado pelo Draymond Green, o Rupio voltando aí para o Andrew Higgins mesmo, contestado pelo McCall, ela rebola, rebola e cai para a Minnesota. Barnes, livre, diretaço, Matt Barnes. Foi bem legal. Eu olhei e fiquei olhando para a quadra o tempo aqui, splash, splash. 5 de 5 no total, jogo empatado, 2 pontos e a falta, Andrew Higgins com a resposta. Para você, fã de esporte, é com o Curry contra o Bielitsa, já vai para o remesso o Curry, é curto, rebote do Iguodala, recomeça o Curry, faz a finta para cima do Bielitsa, empate, vai para o remesso e cai! E Golden State assume a liderança! A importância do Iguodala agora, Romulo, num rebote ofensivo importantíssimo, sensacional, um cara que já foi MVP de final, All-Star. Trabalho com o Iguens, empate o garfo, Patrulha e tem falta! E a última cesta do Patrulha está fora. Para a irritação do Steve Kerr. O Iguens em busca do empate. Ele converte, ele que agora há pouco errou dois sem esses livros, né? Agora se redime, pode reassumir a liderança. É o que ele executa, 103 a 102 para Minnesota. Rubio e Curry, Curry vai para o remesso e não cai! Rebote com o Rush e o Minnesota fica com a vitória! Um árbitro deu final, o outro deu bola presa, vai entender essa arbitragem também. Bola in and out, né? Deu uma rebolada ali, como você gosta de dizer. Aquela rebolada! Aí podia já marcar a bola presa e o relógio está com medo, né? Thompson e Rush, a ação derradeira em Mineápolis para o final de jogo. Agora sim, a vitória do Minnesota, 103 a 102 com reclamação do Steve Kerr.